Não desanimes, não se desesperem, essa prova vai passar Isso foi permissão de Deus, pode acreditar Tudo que Ele faz é perfeito e Ele sabe trabalhar Foi preciso esse processo pra Ele te honrar Ele vai te usar pra vidas resgatar, Ele vai te usar pra bênçãos entregar Ele vai te usar, milagres vão acontecer, passe hoje esse vale só pra você ver Ele vai te usar, tempos de crises vão passar Ele vai te usar, curar e novo vai chegar Ele vai te usar, vai ter surpresas que nem você vai entender E além de te usar, ainda tem bênçãos pra te entregar